Chuvas torrenciais atrapalham as buscas por 12 crianças e seu treinador de futebol desaparecidos desde sábado em uma caverna inundada no norte da Tailândia. A marinha do país, muito envolvida na operação que mobiliza centenas de pessoas, informou no Facebook que o nível da água subiu 15 centímetros durante a noite. Com isso, uma terceira zona da rede subterrânea complexa de cavernas agora está inundada. Na manhã desta quarta-feira, militares instalaram sistemas de bombeamento adicionais para drenar a água. Familiares dos meninos mantêm a esperança de um final feliz. As autoridades acreditam que os garotos com idades entre 11 e 16 anos e o treinador entraram no sábado na caverna para escapar do tempo ruim. O incidente ocorreu na caverna de Tan Luang, situada no distrito de Maixai. As equipes de emergência encontraram bicicletas, chuteiras e mochilas na entrada da gruta e algumas fontes citaram pegadas em uma parte da caverna.